Terminou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Mais de 35 milhões de pessoas foram vacinadas, cerca de 73% do público-alvo. A campanha não será prorrogada, mas o Ministério da Saúde recomenda a continuidade da vacinação aos estados e municípios que não atingiram a meta de vacinar pelo menos 80% do público-alvo. Fazem parte desse grupo mulheres que acabaram de ter bebê, idosos, trabalhadores da saúde, crianças entre 6 meses e 5 anos, gestantes, indígenas, presos e trabalhadores do sistema prisional. Apenas cinco estados já atingiram a meta. São eles Amapá, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Amazonas. A campanha começou em 4 de maio.